Olá, sou Cris Delboni, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Quer ser feliz? Então vamos hoje ao sétimo passo na construção do seu código da felicidade. Trabalhe para viver, não viva para trabalhar. Qual o significado do seu trabalho para você? Ele é um meio para um fim, um fim em si mesmo ou apenas uma grande anestesia para a sua vida? Muitas vezes nós nos escondemos mergulhados em nossos trabalhos de forma que não precisamos lidar com outros aspectos de nossas vidas em que as coisas não vão bem. O trabalho pode acabar sendo essa anestesia que nos ajuda a evitar a vida. E o melhor é que para muitos ser um viciado em trabalho, um workaholic, é aceitável socialmente e até mesmo desejável e admirável. O trabalho é sim um meio para crescer de forma equilibrada, de forma pessoal, financeira, trazendo conforto, respeito, prestígio, que claro, são frutos colhidos de uma vida. Mas o trabalho não pode, nem deve ser um fim em si mesmo. William Faulkner, escritor, prêmio Nobel, tem uma frase que eu adoro que diz o seguinte. É uma pena que a única coisa que seja permitida ao homem fazer por oito horas seguidas em um dia seja trabalhar. Ele não poderia comer por oito horas, beber por oito horas, fazer amor por oito horas, mas a única coisa que ele pode fazer por oito horas é trabalhar. Certamente há algo errado com esse conceito. Então, eu vou sugerir uma coisa, experimente por um dia, não deixar seu trabalho definir quem você é. Na próxima vez que for apresentado, numa roda de novos amigos e te perguntarem o que você faz, ou melhor, em que trabalha, faça um teste e responda sobre a sua família ou o seu hobby favorito. Veja como é libertador. Qual a sua taxa de felicidade hoje, de um a dez? Até semana que vem. E até semana que vem.